e nem cara de ciclista não tem mais é povo depois de seis meses de cirurgia e vamos pedalar na rua vou de montar parque só que nós falamos bom então conta a barca tá aqui toda desregulada precisando de revisão seis meses parada né isso aí bichinha enfim estou precisando fazer uma revisão no canal desse link ele está baixando um pouco eu lubrifiquei bem os pedais porque uma das preocupações também como eu rompi todos os ligamentos do joelho é só introduzir essa parte para quem não sabe bom para quem caiu de paraquedas nesse vídeo olá meu nome é Henrique enfim há seis meses eu fiz uma cirurgia no joelho dessa pequena cicatriz aqui que eu tive uma uma hiperextensão de joelho no jiu-jitsu o cara caiu em cima da minha perna e virou meu joelho ao contrário eu tive uma rompi canto posterior lateral inteiro todos os ligamentos ali de arrancamento de bíceps semural eu tive o polpulito foi do saco menisco foi do saco cruzado anterior foi do saco o quadro lateral lateral que faz parte do canto posterior lateral deu uma lesionada no patelar enfim tudo e fiz uma reconstrução do Dr. Paulo Henrique foi sensacional muito obrigado Dr. Paulo e aí seis meses parado e hoje estou voltando é uma das preocupações era justamente o pedal de encaixe porque para sair tal mas estava fazendo alguns testes aqui vou mostrar o teste para vocês então eu lubrifiquei bem o pedal para ele ficar saindo fácil e não está doendo nada tá saindo uma boa então tá ok então hoje vai ser meu primeiro rolê de bike vou fazer de mountain bike no asfalto é a montanha bike ela é mais segura né do que a Speed Speed é mais arisca um pouco então como vai ser o primeiro pedal enfim eu já vim treinando no rolo e agora fazer meu primeiro rolê mesmo de bike na na rua e não aguentava mais treinando não tava nem conseguindo treinar porque eu te confesso que a motivação para treinar no rolo e eu vou sair pela hora de casa mesmo e dando um rolêzinho por aqui ver que eu faço e é isso vamos comigo o primeiro B.O. do dia acho que acabou a bateria do PassaDur do Axis aqui eu tô caçando lugar aqui que vejo a bateria vamos lá bom que já tô indo nos meio fios pronto Tchurma resolvido o PassaDur funcionando e agora vamos lá começar o rolê e não liguei a estrava vamos ligar a estrava que se não tá no estrava não existe bom demais Voltando a passar aqui pelo aeroporto Lugar que eu gosto tanto Pra quem sabe o tanto que eu gosto de aviação Aí ó E Bom demais Completamente diferente de pedalar no rolo Ainda mais pra fazer um tacado esse muito legal Voltar com esse vento na cara aqui Voltar a curtir esse negócio É bom demais A fazenda me ajudou muito também Porque você fica Naquele ambiente muito bom Mas Tal do pedalar É nosso amor né E aí E aí E aí E aí E aí E aí parei aqui rapidinho para postar a foto no Instagram e aqui não sei se vocês lembram quando eu construí esse negócio aqui aparentemente ainda tá ainda tá bem sólido eu tinha feito essa estrutura aqui para os Lino que tava fazendo as aulas de monta-bike aqui para o molecada no container e aí isso aqui era um Pump Track Zinho o projeto um Pump Track modular que aí são seis pedaços ele solta aqui ó tá vendo então isso aqui é um pedaço aqui é outro pedaço aí você vai fazendo os os pães Zinhos negócio que foi 2020 começou para mim e tal aí tem uns outros obstáculos enfim as coisas que a gente fez que eu tava dando aula para as crianças aqui e a gente fez esse negócio ficou bem legal e tá aqui até hoje então não precisa de um trabalho danado para fazer fazer o corte dessas madeiras aqui em curva e mas tá aí ó vocês passam óleo queimado e tá durando bem aí até hoje então já tem dois anos aqui outra outro negocinho que a gente já feito um primeiro protótipo que tinha feito com a curva muito acentuada aqui até agora também ainda bem 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 firme então bom o curso de engenharia já tava funcionando e aí e aí e aí e aí e aí Paradinha no posto Pra tomar um monster Né? E uma barrinha de Essas barrinhas de amêndoas Saudades disso A live pra vocês verem como é que tá Que eu tinha perdido esse movimento do pé Esse movimento de subir o pé E aí tá descer Tá o pé relaxado Tá voltando aos pouquinhos Tá vendo? Passa escadrinhas, perna cabeluda Toma meu maracana e regaça os pés Mas tá melhorando Porque antes ele só ficava pra baixo assim Não voltava de jeito nenhum E agora já tá Voltando Aí eu tive a um anterior Contraindo Que é esse monster aí que dá problema E é engraçado porque Vou falar um negócio que vocês Pra minha vida ciclística E de trabalho Pra quem pedala Apesar de ter sido um Um problema muito grande Essa lesão é porque Eu não pude ir aconter o direito Sem pedalar É impossível E a lesão Ela me tirou da bike Mas o que que Mas o que que tava acontecendo Eu Eu não tava Bem Pedalando Sabe? É... Tinha meio que virado Uma obrigação E enfim Alguns outros aspectos também Que tinham me cans... Tinha me desanimado de pedalar Eu não tinha mais tesão em pedalar Não tinha mais vontade de pedalar Toda vez que eu pedalar Eu ficava meio... E eu confesso pra vocês que demorou A voltar à vontade Sabe? Assim Eu fiquei uns três meses Depois da lesão Até porque a cabeça Ficou muito ruim também Porque Eu não sabia os pés Voltar a mexer Enfim Se eu ia voltar A conseguir fazer meus esportes Eu sempre gostei muito De fazer esporte Esporte Em geral E eu não sabia Se eu consegui voltar pro jiu-jitsu Se eu consegui voltar a pedalar Se eu consegui voltar A fazer as coisas que eu vou fazer Então Isso me deixou a cabeça muito ruim Mas assim Eu confesso que Demorou assim Uns três, quatro meses Pra eu voltar A ter vontade De pedalar Sabe? Eu acho que o ápice Foi no Brasil Ride Que aí realmente Caiu a ficha Assim Fala Bicho Você gosta disso aqui Pra caralho E Você precisa voltar E começou a me dar agonia Saudade e tal E hoje eu tô vendo Tanto mundo fazer a pauta Mas foi Digamos assim Foi importante Pra eu reavaliar Algumas coisas E E voltar E ter saudade De pedalar E ver que é esse O esporte que eu amo mesmo E ter motivação Pra voltar a treinar Pra fazer força Pra Dependendo Voltar competindo Ano que vem Enfim Vamos ver como é que vai ser A evolução da perna Porque aquilo né Ainda tem muita coisa Pra acontecer Pra ela ficar 100% Mas é isso Então Foi ruim Mas foi bom Então tamo aí Recuperando Falta 8km Se tá em casa Chega até lá Pronto Tchuma 48km 26 de média Será que não tá Tão ruim assim não né Desmontar um barco Na sobra Pra quem tá voltando Há 36 meses É isso aí Tchuma Beijo pra vocês E amanhã tem mais pedão Tchuma 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 Legenda Adriana Zanotto